Olá, amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Nilson Santos e esse é o nosso canal Beleza e Taos. E hoje, gente, o vídeo é praticamente um complemento do vídeo anterior que eu postei pra vocês, que eu fiz a aplicação do Enem com a chapinha. Não lavei meu cabelo ainda, por isso que eu vim trazer esse vídeo, porque no meio do vídeo aí, né, após a aplicação de Enem, eu fiz uma receitinha caseira e gravei pra vocês como que eu fiz essa receitinha, como que eu apliquei no meu cabelo. Vocês viram o resultado já no outro vídeo, o retoque de Enem foi somente na raiz, mas vocês viram o comprimento e a ponta aí como ficou legal. O meu cabelo já tá no segundo dia, então ele já não tá tão legal que nem ele tava no primeiro dia, mas o resultado é aquele, eu vou colocar um pedacinho do vídeo anterior, nesse, pra vocês verem qual que é o resultado do comprimento e pontas da receitinha que eu fiz. Essa receitinha é maravilhosa, o cabelo de vocês vai ficar encorpado. Se você gosta de um cabelo encorpado, com peso, com brilho, você vai amar essa receitinha. Então eu vou narrar pra vocês a receitinha, vou narrar tudo, pra ficar tudo bem explicadinho, e aí vocês façam aí na casa de vocês. Bora lá pro passo a passo, não esquecendo de deixar o meu like e de se inscrever no nosso canal. Se não for inscrito ainda, por favor, se inscreva, vem fazer parte da nossa família Beleza e Tals, e clique no sininho pra tá recebendo as notificações, porque assim que eu postar vídeo você vai saber que tem vídeo novo aqui no canal. Bora lá pro passo a passo. Então, amores, vamos começar a fazer o nosso mel de quiabo, que eu acho que não é novidade pra ninguém, né? Como é que faz o mel de quiabo, você vai colocando uma camada de açúcar, uma camada de quiabo fatiado, e deixa aí por algumas horas, de um dia pro outro, ele vai ficar assim, ó. Vai ficar esse líquido. O meu eu não couro, eu deixo assim até terminar. Isso dá pra umas três, quatro hidratações, eu e a Gabi fazendo. Vou colocar a máscara, você pode optar por qualquer uma, o mel, né, que é só esse líquido, e a gelatina. A minha gelatina, gente, ela é de cor, eu não uso, eu uso em color, mas dessa vez eu vou usar de cor, e eu não tenho problema nenhum em relação a isso, porque meu cabelo não mancha por conta do corante. Eu utilizo ela numa boa, tá? Então, a gente vai colocar aí duas colheres da máscara, dependendo do tamanho do seu cabelo, né? E aproximadamente uma colher do mel de quiabo. E a gelatina. A gelatina a gente vai colocar aí equivalente a uma colher, tá? Eu coloco assim no olhômetro, mas você pode medir e colocar uma colherzinha. Aqui com a outra mão eu tô segurando o celular, então não tem como medir com exatidão. Mas uma colher cheia de gelatina, e a minha é de framboesa, dá até vontade de comer. Então, amores, ela fica nessa consistência, assim, ó. Essas pontinhas avermelhadas é por conta da gelatina. Se você optar por fazer com a gelatina em color, ela vai ficar transparente, vai ficar da cor da máscara. A minha ficou rosinha, assim, por conta do sabor da gelatina, tá? Aqui eu já fiz a minha aplicação de Enê, já retirei a testa, tá toda manchada. E agora a gente vai hidratar esse cabelo. Tá aqui a misturinha, ó. Eu vou iluvar, mexa, mexa. Eu não aconselho aplicar essa misturinha na raiz, tá? Eu passo assim bem próximo, mas não deixo pegar no couro cabeludo. E aí eu vou massageando e ela desmancha. Essa máscara da Bélia é maravilhosa. SOS Crescimento era maravilhosa. Ela desmancha o cabelo, desmaia. Por conta da gelatina, ela fica um pouquinho mais consistente, mas é muito fácil de aplicar. Eu vou iluvar, iluvar bem, gente. Mexa, mexa. Eu aplico assim, como eu não desembaraço, não penteio o cabelo, eu vou passando assim. Depois eu venho com calma e vou iluvando com calma. Mas vocês podem ver aí, o cabelo tá totalmente desembaraçado. Muito gostoso ao toque, aí eu já vou aplicando em toda a mecha, tá? É importante você iluvar muito bem toda a mecha. O iluvamento é muito importante em todo o processo aí de tratamento, de hidratação, nutrição, reconstrução. Iluvar é muito importante. Vou deixar, gente, um tempo de pausa no meu cabelo. Durante 20 minutinhos é o suficiente, tá? Quando eu faço essa misturinha com gelatina, eu gosto de deixar bastante tempo, mas dessa vez eu deixei 20 minutos e depois eu enxaguei e condicionei. E vocês vão ver o resultado já já. Então, gente, como vocês viram aí, ó, o resultado do meu cabelo, essa receitinha é maravilhosa. Deixou o meu cabelo muito encorpado, com peso, com volume nas pontas, ó. O meu cabelo, eu sei que eu cortei agora, né, gente? Então, não tem como ele ficar minguado, mas façam aí na casa de vocês e me encontrem o resultado, porque esse resultado é maravilhoso. Todos os produtos aí são muito fáceis de encontrar. A máscara, você pode estar utilizando qualquer uma outra aí que você tenha na sua casa, que o resultado, eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Não esqueça de deixar um like pra mim, espero muito que vocês tenham gostado. Aproveita essa receitinha e faça na casa de vocês. Um beijo, Jaca, Danilo, e até o próximo vídeo. Jaca, Danilo, e até o próximo vídeo.